Bom dia! Hoje nós somos convidados a viver mais um, e assim como todos os dias, o momento da fé. A fé, ela vai crescendo à medida que a gente cultiva a nossa espiritualidade. A espiritualidade é sempre um sopro, é sempre um ar. Como você tem cuidado da tua espiritualidade? Como você tem alimentado a tua espiritualidade? Quando a gente cuida desse sopro, é como a gente cuidar da nossa respiração, da nossa parte física. A espiritualidade é cuidar desse sopro de Deus. E Deus está junto de nós. Deus se faz presente no meio da humanidade através dessa dimensão da espiritualidade, que é uma dimensão daquilo que nós somos. Por isso, hoje e todos os dias, nós somos convidados a cuidar desse sopro. Desse sopro de Deus que nos ajuda a caminhar, nos ajuda a viver plenamente a nossa felicidade. No dia de hoje, dê uma atenção a essa dimensão da espiritualidade em sua vida, para que isso também se faça presente, possa também te ajudar a viver melhor. Um grande abraço. Um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto